Hoje, trazemos um dos temas mais polêmicos e urgentes envolvendo o meio ambiente, o setor agropecuário e a proteção da floresta amazônica. A gigante de alimentos JBS e outros 22 frigoríficos foram recentemente multados em mais de 360 milhões de reais pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, acusados de compra de gado criado em áreas desmatadas ilegalmente na Amazônia. Esta operação, que recebeu o nome de Carne Fria 2, expôs novamente os desafios e complexidades de monitorar a cadeia de produção de carne no Brasil. O IBAMA, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional, deflagrou a operação após identificar 69 propriedades rurais responsáveis pela venda de 18 mil cabeças de gado criadas em 26 mil hectares de áreas desmatadas ilegalmente. Essas propriedades estão localizadas nos estados do Pará e do Amazonas e foram autuadas por descumprirem o embargo, o que impede a regeneração natural da floresta. E mais, para além das multas, as ações ocorreram em diversos municípios, como o Novo Progresso, Santarém, Altamira e São Félix do Xingu, no Pará, além de Boca do Acre e Lábrea, no Amazonas. Entre as empresas multadas estão frigoríficos reincidentes em infrações ambientais, como a Frisa, de Boca do Acre, e a 163 Bife, de Novo Progresso. O que está em jogo aqui é uma questão de responsabilidade ambiental, e a reincidência dessas empresas aponta para um problema mais profundo e estrutural. A JBS, um dos maiores frigoríficos do mundo, rebateu as acusações em nota oficial. A empresa negou veementemente qualquer relação com o gado proveniente das propriedades citadas pelo Ibama. Segundo a JBS, seu sistema de monitoramento geoespacial é capaz de assegurar que não compra animais de fazendas envolvidas em desmatamento ilegal. Nenhuma das compras da JBS indicadas pelo Ibama foi realizada em áreas embargadas, afirma a nota da empresa. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a JBS enfrenta problemas com as autoridades ambientais e judiciais. Em 2017, durante a primeira fase da Operação Carne Fraca, frigoríficos do grupo JBS também foram investigados e autuados por questões envolvendo a origem do gado. E, em 2013, a JBS, juntamente com outros frigoríficos, assinou um termo de compromisso com o Ministério Público, comprometendo-se a não adquirir gado de fazendas desmatadas ilegalmente ou listadas em crimes ambientais. O Ibama destaca que qualquer empresa que compra gado de áreas embargadas contribui diretamente para a destruição da floresta amazônica. Isso representa uma grave violação ambiental e gera um impacto irreparável no bioma amazônico. Em nota enviada ao jornal Folha de São Paulo, o Ibama afirma que tais compras ajudam a perpetuar o dano ambiental e a continuidade da destruição da floresta. E essa história não termina aqui. As informações e provas coletadas pelo Ibama serão agora encaminhadas ao Ministério Público Federal, o MPF, que poderá denunciar as empresas e seus responsáveis. A Operação Carne Fria 2 emitiu, ao todo, 154 autos de infração, e esse volume de notificações pode resultar em uma investigação ainda mais extensa e, possivelmente, em punições ainda mais severas. Essa operação coloca em pauta questões fundamentais sobre a proteção da Amazônia e sobre o papel das grandes empresas no controle e monitoramento de suas cadeias de produção. Por um lado, há o interesse econômico e a pressão do mercado, e, por outro, a urgência da preservação ambiental, que representa a própria sobrevivência do bioma amazônico e o equilíbrio climático global. E você? O que pensa sobre a responsabilidade das empresas no que diz respeito ao desmatamento e a compra de gado ilegal? Acredita que os sistemas de monitoramento realmente são capazes de evitar infrações ou que uma regulamentação mais rígida é necessária para a proteção da Amazônia? Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando o nosso canal para mais notícias e análises sobre temas essenciais como este. Este é o nosso compromisso com você, trazendo os fatos e analisando os impactos de cada decisão sobre o futuro do nosso planeta. Fique ligado e até a próxima!